E aí galera do meu canal, ótimo dia pra você, ótimo começo de semana, vamos que vamos e hoje eu vou falar das minhas comprinhas que eu fiz esse mês, que foi uma comprinha básica, não deu pra comprar muita coisa, gente, tá tudo caro, não tô conseguindo comprar muitas coisas, mas eu também pensei, gente, o que eu posso fazer com isso? Eu posso dar uma dica de como a gente incrementar os cremes que a gente já tem em casa Então com essa vibe que eu já vim com o meu pensamento na hora de sair pra fazer as comprinhas eu falei assim, olha, eu vou ter que pensar bem no que eu vou comprar, que eu preciso de coisas que realmente valem a pena e que realmente funcionem pra tratamento dos nossos cabelinhos, né? Então é isso aí, na verdade vocês veem que eu compro muito mais coisas de cabelo que pra pele, né, maquiagem, essas coisas, porque eu uso muito pouca, então dura bastante realmente, assim, a base dura 4, 5 meses, eu uso pouco, não é todo dia vocês veem que às vezes no canal eu tô sem nada, nem passei muita maquiagem hoje eu passei um primezinho, uma base, mas geralmente eu não passo nada tá muito calor, tem feito um calor, assim, apesar de a gente já ter saído do verão o calor parece que não saiu ainda, né? não sei na cidade de vocês, gente, pelo menos aqui onde eu moro tem feito muito calor então eu não me sinto à vontade de sair com a cara muito maquiada, porque acaba suando aí você quer passar a mão, quer passar um paninho no rosto gente, pra mim não dá certo, entendeu? só que a pessoa tem a pele mais seca, a minha é oleosa tende a ficar mais oleosa durante o dia, então não adianta eu colocar várias coisas pra depois ficar com a pele pior pra mim fica pior, então eu aceito que dói menos, eu aceito do jeito que é e assim a gente vai, né? então é isso aí o que que eu comprei esse mês? eu comprei o shampoo e condicionador porque eu tava já precisando que eu tô testando é... alguns, né? eu já mostrei pra vocês aquela linha da Salon Line, a Hydra eu tô com ele ainda tô com a da Salon Opus, que é o Desmaia Fios só que já tão chegando no final mas tem o do Hydra pouco só que eu falei, ah, tem que comprar outro pra eu poder testar eu tinha falado com vocês que eu ia tentar procurar a linha Hydra de babosa eu até achei, mas achava, gente, cara poxa, eu paguei R$10 naquele outro kit esse tava R$16 eu falei, não, deixa eu ver uma coisa mais em conta porque esse mês é o mês assim que eu tô, ó enxugando tô querendo comprar o mais baratinho e é bom também que eu mostro pra vocês como a gente poder usar bons produtos com preço em conta, né? ali uma coisa a outra, né? que aqui é a verdade eu não vou falar pra vocês, gente, eu comprei esse porque eu quis comprar não, gente, eu comprei porque eu tava realmente sem condições de comprar o mais caro mas não quer dizer que seja muito vou testar pra ver, ué né? e esse aqui, ó da Nova Muriel tá? esse kitzinho aqui custou R$9,25 eu achei super em conta tá? ele é da Estúdio Hair né? a marca da Nova Muriel pra quem não conhece a Muriel eu já fiz resenha aqui daquele creme Alizena tem bambuliz então a Muriel tem creme de corpo também tem o óleo que eu gosto então já é uma marca já conhecida esse aqui é lançamento não conheci esse aqui, tá? e ele promete nutrição e brilho eu tô nessa vibe agora, né? eu gostei daquele do Hidra Cor eu vou na nutrição também porque eu tô achando que o cabelo tá gostando tá dando certo então vou continuar nesse pra ver eu falo com vocês que a gente tem que tá fazendo o cronograma mas o shampoo e o condicionador eu posso trocar mas mais ou menos ficar naqueles hidratantes que eu acho que são melhores pra mim, tá? você vê que eu sempre falo isso eu não gosto de shampoo que sejam muito limpantes que sejam aqueles muito transparentes eu já não gosto tanto eu gosto mais de esferolatos mais cremosos então eu sempre vou optar por essa opção pra mim no meu caso tá? então você tem que ver o melhor caso pra você mas, né? a gente tem que testar, né? só testando pra saber então eu comprei essa linha aqui, tá? o shampoo e o condicionador eu achei barato porque é R$9, né? num shampoo e no condicionador são de 250ml pra mim vale a pena que dá pro mês de boa dura até um pouco mais né? porque eu ainda tenho o outro então os outros eu vou misturando cada um eu vou usando uma semana então rende bem tá? ele promete ser antifriz pode ser uso diário devolve brilho e maciez recupera fios ressecados isso aí é papo pra uma outra resenha, né? vou fazer a resenha e vou dizer pra vocês eu não usei ainda vou tá usando e venho falar pra vocês sobre tá bom? então breve aí vocês vão ter a resenha desse produtinho aqui aí o que que eu pensei? eu tenho que pegar e fazer nutrição eu tenho que fazer nutrição? nada meu óleo de coco tinha acabado então eu fui lá e comprei um sachê desse aqui tá? desse óleo de coco aqui, ó tá? eu rasguei aqui porque eu passei um pouquinho nas pontas tá? só que agora ele tá na geladeira então ele tá compactado aqui ó, tá durinho, ó tá? coloca na geladeira ele fica durinho e quando eu quero eu esquento ele aqueço ele assim no fogo ou eu boto uma aguinha quente e boto ele assim tipo um boi maria assim aí ele já volta ao normal tá? bem rapidinho tá? legal que ele é vegano, né? ele é sem fragrância livre de glúten para os seus cabelos né? o... a fragrância não me incomoda eu gosto do cheirinho de coco mas pra quem não gosta tá aí uma alternativa tá? eu só usei um pouquinho nas pontas e eu já gostei eu já gosto de óleo de coco é uma coisa que eu já nem preciso fazer propaganda tá? mas depois eu falo mais a fundo pra vocês sobre ele misturado no creme que eu comprei com essa função tá? pra eu jogar ele no creme de massagem outra coisa eu comprei esse destrizante aqui ó da Soft Hair eu já fiz resenha dele aqui se eu não me engano ou falei dele em algum vídeo já mas não desse aqui vegano digo da marca tá? do defrizante dessa marca que eu usava o cinza que era de silicone ele é muito bom o defrizante dessa marca esse aqui eu não usei ainda tá? então ele é com óleo de coco extra virgem o óleo de coco faz minha cabeça e tem muitos produtos agora com óleo de coco realmente eles descobriram uma coisa que é muito boa tá? ele promete nutrição e sedosidade para os cabelos tem filtro UV diz que é pré e pós mar e piscina tá? e ainda ajuda você selar os cabelos antes de fazer escova e prancha tá? diz que o pH é 4.0 livre de glúten e parabéns tá? breve vou estar testando para vocês e a gente ver se realmente é isso tudo ah, foi 14 reais tá? o óleo de coco eu nem falei o preço o óleo foi 3,50 eu acho 3,50 tá? e esse aqui então foi 14 mas ele tem 240 média dura, ó porque você usa muito pouco a quantidade que você tem que usar de defrizante vou até pegar aqui, ó é mais ou menos isso aqui tamanho de uma moeda tá vendo? ó opa ó essa quantidade assim que você tem que ter na palma da mão para estar passando o cabelo todo porque senão o cabelo fica pesado não sei se você já usou algum defrizante algum protetor térmico que o cabelo ficou assim pesado no outro dia estava totalmente oleoso é porque você usou a quantidade a mais do que necessitava o fio naquele momento cada defrizante tem uma quantidade certa de usar se você às vezes erra muito a mão é legal você também usar aquele defrizante que é líquido né? tem alguns spray então é bem bacana também tá? comprei também vou continuar na parte de cabelos né? para poder estar incrementando as máscaras comprei várias ampulas dessa aqui ó tá? eu comprei uma de óleo de argão só que essa aqui não é liberada ela contém parafina eu nem me liguei isso na hora tá? então eu nem sei como que eu vou usá-la aqui eu devo usar algum dia sim mas não há as coisas assim não posso usar algo que tem parafina tá? vocês sabem que eu uso liberados ou não liberados mas às vezes assim eu opto por não usar porque eu sei que não faz bem assim não é nada de tratamento mas eu vou estar usando mesmo assim vou mostrar para vocês comprei uma para reconstrução capilar uma de depantenol vocês sabem que eu tô amando as coisas com depantenol essa aqui de biotina para ajudar a fortalecer os fios e essa aqui de babosa babosa todo mundo sabe que é muito bom e eu vou depois estar fazendo um vídeo mostrando como eu coloco elas no creme quais tipos de creme como eu faço a misturinha como eu armazeno porque eu não jogo de vez toda no pote então eu vou mostrar para vocês isso tá? cada uma custou R$1,20 R$1,50 se eu não me engano cada uma então assim olha eu comprei R$5 não foi assim uma coisa absurda né e vai dar para incrementar meus cremes e vai ser bacaninha que eu vou aproveitar para usar aquele creme porque eu compro esses cremes de 1kg e dura muito tempo então a gente vai acabar com eles esse mês pelo menos botar ele quase lá no fim para no mês que vem a gente estar comprando cremes novos aproveitei também para comprar dois esmaltes dessa marca aqui Drica nunca tinha visto ele estava R$2 eu falei ah eu vou levar e essa cor aqui é boca louca e a outra é orquídea isso aqui é orquídea isso aqui é boca louca você vê que é um cintilante ai eu achei bem bonito ó eu estou com esse aqui vermelho depois eu vou vir com esses para vocês verem também agora eu estou fazendo minha unha nesse formato aqui está vendo pode ser um meio estileto assim está quase chegando é porque é muito pontiagudo o que acontece eu tenho que deixar crescer um pouco mais ainda e eu assim para lixar as vezes eu não gosto de ficar lixando muito o canto porque o que faz minha unha quebrar é esses cantinhos ficarem muito lixados então eu tento que ela me dar uma nova forma e aproveitei também continuando na marca Muriel para estar experimentando esse creme de corpo aqui ó deles também da Muriel eu achei gostosinho já usei algumas vezes cheirinho uma delícia não é uma fragrância assim que fixa ela rapidinho some mas um cheirinho agradável tem cheirinho de coisa assim de neném então achei bem gostoso ele tem 500ml e foi 8 reais eu achei que valeu bastante a pena e é normal como um creme assim não achei nada assim de massa nossa que super hidratação mas agora com esse tempo quente assim que a gente também não quer ficar com uma coisa muito melada assim vale a pena gostei tá depois eu até falo melhor sobre ele vou continuar usando e é isso aí essas foram as comprinhas desse mês essas terão nossas resenhas eu vou claro que eu vou trazer mais coisas eu vou ver se eu trago para vocês algumas receitinhas também caseiras algumas dicas porque senão eu fico muito tempo sem gravar se eu ficar só ali na resenha legal se a gente está podendo estar fazendo um cronograma também foi isso que eu pude estar fazendo mais vídeos estar falando sobre outro assunto e estar conversando também que é o que eu estou gostando agora eu acho que me soltando mais quem me acompanha desde o começo vê que nos primeiros vídeos às vezes eu estava mais assim mais com dificuldade de falar e agora eu acho que eu estou com mais facilidade espero melhorar ainda mais já tem muita coisa e é isso aí se você não se inscreveu se inscreva no canal e deixe seu like que às vezes eu esqueço de pedir no começo do vídeo gente já começa o vídeo falando oi tudo bem já quero saber como vocês estão e eu esqueço de pedir para vocês se inscreverem e dar seu like né gente por favor vamos ajudar o canal deu uma paradinha de crescimento gente tá e não chegamos a 1300 ainda vamos fazer esse canal crescer gente vamos lá para a gente poder estar fazendo bastante resenha para poder estar trazendo mais coisas o que me incentiva também a fazer mais e mais porque eu posso estar comprando eu posso estar mostrando outras coisas tá bom então é isso aí então uma ótima semana para vocês amanhã a gente se vê para continuar o cronograma nossa última semana do cronograma amanhã a gente vai entrar com hidratação tá vai ser a nossa última hidratação do cronograma para a sexta-feira a gente terminar com chave de ouro cronograma os cabelos ó recuperados eu tô com o cabelo desde sexta feito ah não fiz uma louca ah não eu fiz sexta mas eu tô louca no sábado eu fui na piscina aí eu lavei tá então eu lavei no sábado tá hoje segunda então desde sábado que eu lavei e tá muito bom e eu lavei dessa vez só para ser shampoo e continuar a dor tá eu não fiz massagem no sábado só lavei mesmo no chuveiro escovei ele já ficou bom já ficou legal vocês estão vendo as vezes que a raiz fica assim meio ondulada mas é que eu tô muitos meses tá fazendo quatro meses sem passar química sem fazer a raiz com botox ou progressiva então ele tá um pouquinho assim rebelde na raiz mas não tá me incomodando tá às vezes vocês vão achar assim nossa mas fala de cabelo tá com esse cabelo assim raiz pra fazer eu tô achando que tá legal tá dando pra levar eu tô vivendo mais cabelo preso do que outra coisa porque tá muito quente então não estou me sentindo aquela obrigação de fazer tá talvez mais pro inverno que eu devo usar o cabelo mais solto aí eu venho e faço tô com pressa não tá bom eu tô cuidando então tá com um volumezinho bom que eu gosto tá bem soltinho então tô satisfeita né o importante é a gente estar se sentindo bem a gente estar feliz né e é isso aí gente um beijo obrigada por me acompanhar e amanhã eu espero vocês aqui tá bom